E aqui você pode perceber na malha, nessa malha na sua topologia, existe a face, a edge e o vértice. Nessa opção você tem a seleção dos três selecionados. Você tem essa opção de desativá-la para facilitar a sua criação. Às vezes você precisa movimentar o vértice e seleciona a edge. Então você tem essa liberdade de desabilitar e trabalhar apenas com o vértice. Ou só com a edge. Ou com a face. O backface, você habilita para permiti-lo, quando você seleciona. Por exemplo, aqui. Permitir que você selecione a parte back, ou a parte de trás da sua seleção. Você pode desabilitá-lo. Na maioria dos casos, não tem esse perigo de movimentar algo aqui, selecionando aqui, e movimentar também o de lá. Aqui você desabilita o backface. Quando você seleciona a face ou a edge, ele tem esse guismo de movimentação. Movimentar, horizontal, ou vertical. Nesse objeto, você tem todas as opções. Movimentar, escala, nos eixos na vertical e na horizontal. E também, nesses círculos. O que é bem confuso no início, mas você decora. Como podemos ver, é vermelho, movimento. Verde, escalona. Escalona, né? A parte da escala. E o azul, que não tem, é simplesmente a rotação. Nessa parte marks, nós temos a forma de seleção padrão, que nós temos aqui. Você pode ver esse retângulo selecionando os vértices. Nós também temos a opção círculo. Você clica num ponto e arrasta. Você vai selecionar um círculo. Para você poder movimentar e fazer a sua edição. Temos o laço, que é um fomento bacana. Você pode selecionar com um controle maior na seleção. Ou pelo brush, que é uma forma de pintar onde você quer que selecione. O radius brush, você controla o tamanho do brush. Seleção. E o soft radius. Quando você seleciona um ponto, ou esses dois. Ele cria esse rádio. De seleção soft. Eu vou baixar um pouquinho. A gente vê aquele movimento. Seria um soft select. Você abaixa um pouquinho. Ele vai pegar mais próximo de onde você selecionou. Mas assim. Você pode vir aqui e pintar de novo. E ele faz a seleção soft para você novamente. E com isso você vem. E pode movimentar. Escalonar de forma soft. E rotacionar. E ele vai suavizando todo o trabalho. Essa seria a parte da seleção. Uma das opções bem interessantes aqui. São algumas opções aqui de baixo. Por que? Caso eu queira uma seleção rápida. Esteja trabalhando. Com edges. Vou selecionar a edge. E quero. Selecionar. Os dois vértices. Ou preciso dos vértices agora. Venho aqui. Seleciono a edge. To a vértice. Agora eu tenho. Os dois vértices selecionados. Ou. Eu tenho a edge. Os vértices. Transform to edge. Outra você trabalha com a edge. Você pega o rig. Ring, né? Loop em ring. Ou. Seleciona a edge. E seleciona o loop. Uma das formas de fazer isso. Também rapidamente. A seleção. Do loop. Do ring. Se você clicar. Mais ao centro da edge. Duas vezes. Ele vai fazer a seleção de ring. Se você selecionar mais próximo aos vértices. Ele vai fazer a seleção de loop. Alguma coisa aqui. Mais próximo. Do vértice. Loop. Mais ao centro. RIC.